O que é o Centro Cultural do Bairro Alto, Casa do Comum? E um lugar dedicado às coisas feitas em comum, com pessoas, com amigos. Este é um ano muito difícil para nós, todos do fólio, para ler devagar em particular, mas não quisemos deixar de contar com todos os parceiros que já o eram, com todos os amigos e todos aqueles que poderiam vir a ser novos parceiros desta festa. E oferecer a todos aqueles que vão a óbidos durante aqueles 11 dias o contacto possível com todas as formas e mínimos utilizados na literatura e que gostávamos muito que fosse a maior festa de sempre do fólio. O José dizia, e bem, que todos os anos o fólio era a melhor edição que alguma vez tinha existido e nós gostávamos muito que este ano fosse a melhor de todas. A nossa programação está muito mais extensa, muito mais gente envolvida e isto realmente só reflete que dia após dia o fólio tem crescido, tem-se reinventado e está aqui para acolher todos aqueles, de uma forma ou de outra, se queiram juntar àquilo que é a cultura em Portugal, à cultura de óbidos, à cultura de todos nós. O fólio é simultaneamente aquilo a que eu poderia dizer que é um ato de resistência inovadora. Há aqui uma resistência, digamos, aos valores da liberdade, da criatividade, de tudo o que significa a palavra escrita, que tem a ver com a literatura, tem a ver com a poesia, mas a palavra é uma forma de interpretar o mundo e de revelar sentimentos e estou mesmo convencido que o desafio é grande, mas que esta resistência vai vencer. É um projeto muito grande, vai muito além de qualquer pessoa e, portanto, o Pinho deixou-nos aqui um conjunto de ferramentas muito importantes. De facto, uma das coisas que ele abraçava era o desconhecido. Era isso que o fazia arriscar. Era isso que o fazia colocar projetos numa dimensão onde, se calhar, outros, ousando, nunca tiveram capacidade de arriscar. E nós cá estamos para vos apoiar, para apoiar a todos e aqueles que quiserem embarcar neste barco de engrandecimento e que cada edição vá ser estrondosamente superior à anterior, contem connosco porque, de facto, é isso que vai acontecer.